Aqui, ó, maravilhoso, que tem um comprimento bom, né? Olha aqui que graça, gente. Ele fica super elegante, meninas. Regata, gente, olha, chegou as regatinhas, olha que graça. Gente, a alcinha larga, tá? Veio nessa cor, essa daqui. Veio estampadas. Gente, veio tanta coisa linda. Olha aí as nossas blusas aqui no paetê. Olha que charme, meninas. Olha o glamour. Meninas, ela é paetê aqui e lisa nas costas, tá? Nossa, os vestidos, gente, que é um sucesso, né? Você sabe que aqui tem de tudo, um pouco, bastante variedades. Olha que blusa linda, gente. Ela tem umas pérola aqui, olha que graça, que charme essa blusa, gente. Tem esse outro modelo também, com a pérolazinha e a manguinha. Olha que show. Meninas, os nossos crofts aqui também, olha que lindo. Esse é aquele modelo que puxa, ó, deixa mais curto. Ou ele pode ficar compridinho também. Tem um caimento, meninas, super. Olha que croft maravilhoso. Gente, esse aqui também tem na varinha de preta, tá? Meninas, o amarelo aí, olha aqui. Olha aqui, chegou o amarelo, pra quem tava esperando. Olha que lindo o croft. E o bode, meninas, olha que charme. Olha que elegância. Meninas, tem esse macaquinho que é uma... Eu já fiz, né, provador com ele. Ele transpassa aqui, né? Ele fica lindo. Tem nessa variante, o marsala, e tem branco também. Esse aqui é o conjunto. Ele é shortinho saia, e atrás é short, gente. E ele é composto com esse croft aqui. Também já fiz provador, fica perfeito. Olha aí que esse vestidinho também, olha que graça. Esses botões aqui, meninas, não abrem, tá? É só um enfeite. Fica maravilhoso. Olha o macaquinho em branco, né? Daquele marsala, mesmo modelo em branco. Olha o vestido, que gramô, gente. Que elegância. Meninas, eu coloquei esse cintinho, porque pra quem que deixar mais curto, também fica muito...